Música Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar E eu estou aqui pra inspirar você a deixar sua casa cada vez mais charmosa E hoje nós começamos direto aqui, dessa loja que é pura inspiração Que é a Lorde Rosa, rosa A gente começou, ó, combinandinho tudo E é por aqui que a gente começa Música É um luxo a gente gravar uma matéria aqui na Lobt, não é? Afinal a Lobt tem muita coisa pra nos inspirar, pra deixar a casa cada vez mais charmosa Mas luxo maior é a minha convidada hoje pra dar uma voltinha por aqui Quero que quere a Claine de Belo Me pegou com o negocinho na mão, né? Muita filha, Claine, saudade de ti Muitas novidades esse ano A Claine é curadora da Casa da Cola Sim, junto com a Gabriela Lordai, grande colega A gente fez vários trabalhos juntos aí no ano passado, 2016, entramos em 2017 Inclusive o último que vocês sinalizaram foi MacroVision, né? Sim, MacroVision, exatamente a nova sede em Porto Alegre Eu não conhecia a empresa, sabe, Carme? Porque assim, eu não conhecia a loja, né? Aliás, tu tem isso, obrigada, querida Eu vim e volto e conheço lugares novos contigo, então assim, eu tô aqui ó, com budinha na mão E eu não conhecia a loja, tanto que eu passei várias vezes aqui na frente e não tinha visto assim, né? E hoje com esse convite teu, a gente veio aqui pra conhecer e eu tô encantada, Carme, porque assim, não é só um mix de objetos Eu tava até conversando com a dona da loja, ela é arquiteta, ela tem o histórico de comércio, tem o mesmo olhar da gente Tem aquela pegada assim, né? Sim, ela tem aquele olhar sobre as coisas, mas o que eu achei mais interessante de tudo é essa mistura É Abre essa mistura, assim, então tipo, a pessoa entra aqui, ela só não compra, só não quiser A gente sabe que eu tenho uma sensação, cada vez que eu gravo aqui ou que eu venho aqui na loja, eu saio daquilo louco de montagem de alambra Mas é a sensação que a gente tem É exatamente isso, porque assim, pra onde tu olha, tem alguma coisa Primeiro assim, o que eu percebi de diferente na loja, foi o fato de que ela separa as coisas por cores Mulher adora isso, é que nem boutique, tá tudo separado por cores, então assim, tá tudo zoneado por cores Então isso já dá um volume, então tu já olha e já te encanta Aí tu começa a olhar pro lado, tu começa a ver objetinhos assim, que nem os budinhas que eu tava olhando Encontrei uma cadeira maravilhosa, que eu já sentei, já fiz foto, encontrei luminárias muito bonitas, assim Então realmente eu fiquei encantada com o mix de produtos, como eu te disse no começo A pessoa só não compra se ela não quiser, realmente, sabe, porque é encantador, assim E o mais interessante, que eu acho que é interessante isso agora, eu não tô depondo contra os colegas, veja bem Não é isso, porque eu acho que o trabalho do arquiteto ele é incomparável Mas o interessante é que se a pessoa vier sozinha aqui, ela consegue se achar A gente tá na era, assim, do reaproveitamento, do reformar, do arrumar, do reajustar Então a pessoa tem as coisas em casa, daqui a pouquinho ela precisa só dar uma arrumadinha, dar uma decoradinha nova Dar uma nova página Exatamente, precisa mudar a energia, então muda os móveis de lugar, tira os acessórios que tem, passa aqui Leva umas coisinhas diferentes, daí consegue, ah, hoje eu quero tudo amarelo, hoje eu quero tudo vermelho E faz as coisas zoneadas, assim, a pessoa consegue fazer sozinha, eu acho isso uma coisa muito legal aqui Pois é, e agora vamos ver o olhar dessa arquiteta bárbara, que sabe que sou fã de carteirinha O olhar dela sobre os produtos da loja, o que que tu escolheria aqui? Vamos começar pela tua cadeira, não é? Posso guardar? Claro, tu disse que eles são iguais macaquinhos aqui eles Aqui é por isso que eu peguei pra me brincar contigo, não tô te vendo Então, amorzinho, bom, Carmen, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi essa cadeira Eu achei ela mesmo Que louca por ela, louquinha por ela Vamos ver atrás aqui, ó, gente, ela tem um trabalho, assim, de... Ela tem um espartilho, querida É, é isso mesmo, ela sabe tudo Ela tá amarradinha com um espartilho Não é fácil Adorei, adorei, achei a cadeira super fantástica Deitar, ela tá com almofadinha, mas eu gostei mais sem almofadinha Outra coisa que eu fiquei encaminhada é esse banquinho aqui Na verdade, eu acho que ele é, assim, tipo um criadinho mudo, sabe? Que eu tô com amor, né? Exatamente, é um trabalho de design, tu percebe que é uma peça que foi feita com um pensamento, entendeu? Sabe, tipo, foi usado um compensado, daqueles compensados antigos que a gente usava pra tapume de obra E dado o acabamento, eu acredito que isso seja uma peça assinada, não sei... Viz que legal esse cabideiro aqui também Viz, super, super, super criativo Tem esses banquinhos aqui também, ó, cabe aqui, tá? Isso aqui foi até a arquiteta, que é a dona da loja, que me mostrou, olha que gracinha Esse é o de menino e esse é o da menina Olha que amor Que tem um colarzinho, então o que que pode acontecer? Pode ser usado como criado mudo, entendeu? É assim, foi como ela disse, em cada lado Exatamente, uns dois lado a lado e coisas assim Outra coisa que eu vi lá atrás, se a gente puder ir lá... Viu que tem muita coisa de cozinha legal também Viu, de cozinha eu não cheguei a ver, eu cheguei a colocar Tem muita coisa bacana pra cozinha também Eu gostei desses móveis, achei um charme, assim, primeiro porque é difícil hoje em dia a gente conseguir Coisas redondas, entende, Carmen? Porque o valor agregado pra fazer uma peça curva é muito caro Então, às vezes a gente quer uma pecinha com essa... Ah, esse aqui tem gavete, né? É, ele tem, né? Quando a gente quer uma peça assim com um desenho mais arredondo Sair um pouco dessas linhas retas, essa coisa aqui assim, meio modismo no mercado A gente não consegue fazer porque é difícil, entende? E essa aqui eu achei super interessante porque é redondinha Eu adorei isso aqui, Carmen Olha que isso, olha que isso Olha, eu tô combinando contigo, amiga Eu vou te mostrar então uma peça que é parecida com esse material que eu acho que você vai gostar Vem, vamos pra cá, vem cá Não, olha que é esse lúcido Olha que é esse lúcido Não é lindo? Maravilhoso Tá, agora dá uma olhada, vê se ela tá cheia com ele Oh, que linda, que lindo Ele tem a mesma linguagem daquele... Não, e olha como é que ela compôs, entendeu? Isso que eu achei legal nesse lugar Não, pessoal, aqui tem um super bom bolso Olha que um velhinho da página E a gente se acha super fácil aqui, não é? Sim, exatamente Outra coisa, Carmen, que eu vi lá, traz uma luminária prateada assim, linda Vamos lá, uma meio industrial, não é? Isso, exatamente Porque eu já sei de tudo que tem aqui Pelo visto vem toda hora, né? Olha que é esse lúcido aqui Outro dia eu coloquei numa cliente minha um vermelho Lindo, lindo, lindo Mas olha, a gente demorou pra conseguir achar se soubesse, tinha vindo aqui Mas é, agora tu já sabe Olha aqui, da feijoada Ai, que amor Olha aqui Lindo, é verdade Olha mesmo a cadeira cinza Ai, olha isso aqui, Carmen Lindo, né? Olha, tem uma gavetinha, olha Tu viu que é legal pra fazer uma horta em casa? Olha Legal, né? É, isso eu não tinha visto mesmo Eu percebi o Cactus, que eu adorei, ele de paixão, inclusive Percebi as polvilhas Então, gente, eu posso mostrar toda a loja pra viver ali daqui, ó É, essa luminária eu achei Dessa aqui, ela é muito linda Muito linda Ela tem assim, o que? Meio industrial, não é? Uma pegada industrial Sim, sim E eu achei também ela linda de morrer Eu achei ela linda de viver, porque se eu morro eu não consigo ter ela Essa é a Claelinha Essa é a Claelinha A Claelinha, obrigada, obrigada, obrigada Agradeço mais uma vez, obrigada por ter me trazido aqui A gente pode matar um pouquinho a saudade Escuta, eu preciso de um cartãozinho da loja, com adereço, nome e tudo Pra poder mandar minhas clientes pra cá, porque realmente Não, a loja é bárbara A loja é fantástica Obrigada, viu? É a Vilt, aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro É uma entrada grafitada e tem um lindo aqui dentro Tem, tem um universo totalmente a parte do resto de Porto Alegre Praticamente Quero mais seguido aqui, Vilt tá muito sumido Tchau 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 Tchau, tchau.